Olá, pessoal! Eu sou a Naju, do time de marketing do Inter, e hoje eu vou contar para vocês um pouco mais sobre as vantagens da nossa conta PJ. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente criou para ajudar você, empreendedor, a alavancar os seus negócios, explorando todas as possibilidades que a parceria com o Inter Empresas oferece. Ser uma conta digital PJ significa ter muito mais autonomia e simplicidade para gerir o seu negócio, principalmente quando a gente fala de micro e pequenas empresas, porque elas encontram muito mais dificuldade na hora de abrir uma conta e até mesmo de conseguir crédito no sistema bancário tradicional. Pensando nisso, a conta PJ do Inter foi feita para empresas constituídas como EPP, Empresa Individual, EIRELI, Limitada, SA e Condomínio. E tem várias vantagens para todos esses empreendimentos. Olha só! Desde o lançamento do PIX, o Banco Central determinou que o meio de pagamento devia ser gratuito para todos os clientes pessoa física. Só que a mesma isenção nunca foi obrigatória para os clientes pessoa jurídica. Aí já viu, né? Nos bancos tradicionais, as taxas de PIX para contas PJ podem chegar a até 145 reais. Mas por aqui, nada muda. O PIX continua sendo totalmente gratuito e ilimitado para as contas pessoa jurídica do Inter. Ao abrir a sua conta digital PJ com a gente, você tem acesso a uma maquininha de alta tecnologia para processar seus pagamentos, podendo inclusive antecipá-los com as taxas mais competitivas do mercado. É mais fluxo de caixa e performance para potencializar os seus lucros. Pela Internet Banking, o titular da conta consegue fazer uma gestão simultânea de usuários, investimentos, dispositivos e até acessos. Assim, você pode delegar tarefas, dar mais autonomia para os seus funcionários, mas claro, sem perder a segurança que a gente sabe que todo empreendedor precisa. Demais, né? Mas não para por aí, não. Além de tudo isso, tem o maior diferencial da conta PJ do Inter. Com a gente, você simplesmente tem transferências de domicílio bancário, gratuita, emissão e gestão de boletos, gratuita. Não tem nem aquela taxa de quando pagam o seu boleto, sabe? É grátis mesmo. TEDs e transferências, gratuitas. Saque... Pera... Saque? O que é isso, gente? Tem até saque. Ó, tá bom, né? Vamos lá. Saques gratuitos, depósitos de cheques de forma digital e, claro, gratuita e muito mais. Ai, gente, é tudo grátis mesmo, né? Que coisa... Mas foi tudo, aliás. Acho que eu tô esquecendo... Ah! Olha o que eu ia esquecendo. Vamos mais uma? Pra fechar? Ah, e além de tudo isso, a gente também oferece um super cartão de crédito. Tanto físico quanto virtual. Ambas as opções? Adivinha? Sem anuidade, sem taxa de manutenção. Gratuitas. Então, gente, como vocês puderam ver, tudo na nossa conta, absolutamente tudo mesmo, é oferecido pra você de forma digital, 100% gratuita e sem complicação. E sabe o que mais é sem complicação? Abrir a sua conta com a gente. Dá uma olhada no passo a passo. Primeiro, acesse o nosso site e clique em Abrir Conta PJ. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Preencha as informações solicitadas e confirme. Você vai receber um token no e-mail e telefone informados pra prosseguir com o seu cadastro. Aí, é só enviar os documentos necessários e aguardar a análise da nossa equipe. Com tudo aprovado, você já pode começar a aproveitar todas as vantagens da sua conta PJ. E lembrando que se você é microempreendedor individual, pode usar a nossa conta MEI. É uma solução específica pra atender as suas necessidades e que você pede em dois minutinhos dentro do seu super app, onde já tem a sua conta pessoa física. Ah, e assista também aos vídeos do Fala MEI, uma série feita só pra tirar as suas dúvidas aqui no nosso canal do YouTube. Ser correntista do Inter Empresas é assim. A gestão financeira do seu negócio é feita pelo app Internet Banking, sem tarifa, sem burocracia e com muitas vantagens. Bora simplificar? Abra já a sua conta digital PJ do Inter e faça parte dos mais de um milhão de empreendedores que decidiram revolucionar as suas relações com os bancos. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!